Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dei uma sumidinha ontem do canal porque quem me acompanha lá no Instagram viu que eu trabalhei só de manhã, tá aqui o que eu trabalhei de manhã e depois a tardinha eu terminei quando eu cheguei aqui o outro, já vou falar pra vocês, e eu fui fazer compras, as compras das encomendas chegaram lá na loja, ainda tá faltando coisas das encomendas aqui porque ainda vai chegar essa semana, então não tá tudo aqui ainda que eu preciso pras minhas encomendas dos próximos 3 meses, eu já comprei, tá, e aí já vou falar pra vocês, eu gosto de comprar tudo junto, tá, e aí eu comprei na loja, encomendas pra 3 meses aqui, graças a Deus, vou falar tudo pra vocês, aqui na minha cidade, finalmente consegui fazer uma compra depois de um tempo aqui na minha cidade, me comentem aí, eu tenho minha companhia no canal sabe que eu não comprava, eu comprava por sites porque aqui tava bastante caro os preços, e agora abriu uma loja há um tempo, tá, nem sei quanto tempo, mas não tem um ano ainda a loja, tem uns 6 meses acredito, ou mais um pouco, e aí ela se disponibiliza, uma pessoa muito bacana, muito legal, ela se disponibiliza, eu fui lá, comprei um barbante que tava faltando e falei pra ela que eu comprava pro site, porque mesmo eu pagando frete saia mais em conta, porque lá não tinha os big cones coloridos, tá, tinha só cru, por enquanto, como era nova, só tinha cru, e também não tinha os de 400 gramas da barroca, aí eu falei pra ela que saia mais em conta, porque aí vinha mais barbante, tudo, falei, comentei tudo com ela, e ela se disponibilizou a estar trazendo, então eu disse, se tu vai trazer, eu espero e compro aqui, tá, porque eu prefiro, porque mesmo, aí eu vou economizar no frete, vou poder ver ali o que eu tô comprando, ver se é o mesmo lote, porque às vezes acontecer de vir lote diferente, e vejo se o barbante tá limpinho, então ela trouxe os big cones coloridos, já vou mostrar pra vocês, e também vai chegar essa semana uns de 400 gramas, que ela falou que encomendou, mas ainda não chegou, então depois eu vou lá comprar os de 400 gramas da barroca, mas eu consegui fazer uma compra relativamente boa, tem bastante coisa na promoção aqui, vou falar tudo pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês também o que eu estou fazendo, muitos vão dizer, ai, tapete micro sobras de novo, não é, é o mesmo modelo do tapete micro sobras, mas, eu quero inventar um jogo de cozinha com esses tons aqui de sobra que eu separei, que eram sobras maiores, de verde, azul, e aí, eu vou mostrar pra vocês e falar tudo o que eu planejo aqui, talvez não vai dar tempo de trazer ainda essa semana, porque agora eu vou pegar um pouco nas minhas encomendas, então, eu já vou começar minha encomenda aqui, já vou falar pra vocês qual é a encomenda que eu vou começar, depois eu vou trazer tudo aqui no canal, essa semana talvez não vai dar pra mim trazer pra vocês, mas vai ser em breve aí, então, já se inscreve aí no canal se tu não é inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, tá rolando aqui, eu liquidei com 8 quilos de sobra, ainda tem, claro que eu não liquidei tudo, então, o meu, assim, nos próximos meses, meses, mesmo tendo encomenda, eu quero zerar com as minhas sobras e tô mostrando tudo aqui pra vocês, tá, tudo, eram 8 quilos de sobras, então, eu quero, tô trazendo tudo aqui pra vocês, tem passo a passo do tapete micro sobras, que a gente usa micro sobras de fio, então, tem uma playlist aqui relacionado até agora, tudo sobre as sobras, então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, a playlist pra vocês ir lá maratonar, vai tá aqui na, nos cards também, tela final, então, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder os próximos, e comenta aí o que tu achou desse vídeo, eu vou mostrar todas as minhas, as compras que eu fiz, valores, vou abrir esse aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando, e também a próxima encomenda que eu vou fazer. Então, pessoal, eu vou começar aqui limpando a minha mesa, então, tá, eu vou mostrar aqui pra vocês, esses aqui que eu comprei, tá, vou tentar fazer um vídeo rapidinho aí pra não embramar muito vocês, eu comprei aqui, ó, 4 desses aqui, pequenos, porque eu tava precisando deles, eu vou esperar os de 400 gramas, como eu falei pra vocês, mas eu já comprei 4 aqui, principalmente esse verde aqui, que sai bastante, então, eu já garanti um de 200 gramas, porque eu tava sem. O gramado, esse aqui é o cabaré, é barroco, e esse aqui é o rosa, eu sempre esqueço o nome dele, a flor, tá, o rosa flor, e o amarelo raio de sol, então, ali na loja, esse aqui não tava na promoção, tá, então, ele tava 19,99, esses pequenos aqui. Os grandes, que eu falo pra vocês, de 400 metros, ele sai relativamente um pouco mais barato, e eu tenho a impressão que ele rende mais, tá, então, por isso que eu gosto bastante dele, então, ela se disponibilizou a trazer, depois eu vou falar pra vocês o nome da loja, caso alguém seja aqui da região e queira entrar em contato com a loja, tá, então, eu vou falar pra vocês o nome da loja. Então, esses aqui, 19,99, e aí, eu vou mostrar já um pra vocês aqui, que eu peguei na promoção. Esse aqui, barroco, decora e luxo, tá na promoção lá, um preço que vocês não vão acreditar, porque, por último, quando eu comprei, eu paguei 26 reais já, tá, era 24, depois 26, dependia aí do site. Então, o mínimo, 24 reais, ele sempre tava. Esse aqui não é encomenda, esse aqui é de um passo a passo futuro, que eu tô planejando aí com vocês, tá, um passo a passo bem legal, que eu acho que vocês vão amar, e um jogo de banheiro com ele, um jogo de banheiro redondo vai ser, tá, já tô dando umas diquinhas aí pra vocês. Esse aqui, mas eu não sei ainda quando eu vou conseguir, porque eu tô gravando bastante coisa aí, e tem bastante encomenda pra fazer. Então, eu já aproveitei e comprei esses dois, porque estavam, pessoal, 19,99, tá? 19,99, o rosa candy, essa cor aqui. Então, preço bem bacana, ela tá na promoção, tem várias cores lá ainda, 19,99. Quando eu ir buscar os maiores, se der aí, porque vai dar bastante ainda os maiores que eu tenho pra comprar, se der, eu vou comprar mais uns ali pra aproveitar. Comprei aqui dois amigurumis, tá, mas é pra fazer um porta-lápis, que a minha irmã me pediu, eu quero fazer um pra minha filha, e um pra minha prima, que ela me pediu um porta-lápis, porque os lápis, relativamente, na escola, simplesmente sobem. Então, quem não viu, acompanha aí, que vai saber que jeito que é esse porta-lápis aqui. Então, eu vou ter que arrumar um tempo pra fazer antes da volta às aulas, porque eu tô cheia de encomenda, mas vou tentar ir fazer. Então, eu comprei esses dois aqui pra fazer. Os amigurumis, as linhas de amigurumi, lá na loja, tá 13,99, tá? Esse aqui de 254 metros, tá? Então, eu vou fazer e depois eu vou entregar pra Rayane fazer aí, que ela tá fazendo, a gente tem novidades aí que a Rayane tá fazendo. Quem me acompanha na minha página no Facebook, eu vou ver se eu consigo postar lá hoje a novidade que a Rayane tá fazendo. Então, acompanha aí, são coisas lindas que ela tá fazendo aí, e ela vai colocar à venda, tá? Então, já tô... Já vou falar aqui, tá? São roupas de Barbie que ela fez, gente, com incríveis. Então, acompanha lá pra vocês verem, quem tiver interesse de comprar, ela vai tá colocando pra venda, tá? Então, já depois eu vou entregar pra ela fazer aí as roupinhas dela, com o que sobrar. Eu comprei essa aqui, pessoal, mas eu uso só pra colagem mesmo, tá? Essa lisa aqui, só pra colar. Fio de ceda que a gente chama, só pra colagem mesmo. E esse aqui é a lisa grossa, tava 13,99, tá? A lisa grossa, 500 metros, tá? E eu já vou mostrar pra vocês esse aqui, que também tava num preço, na promoção, pessoal, tá? Um preço bem bacana, o Euro Roma de 600 metros, 610 metros. Também tá na promoção, os de 1,8 kg. Acompanhei pra você ver o preço de 1,8 kg. Aí eu vou mostrar pra vocês esse aqui também, que é da próxima encomenda já que eu vou fazer. Número 4, 338 metros, o vermelho círculo. Esse aqui, pessoal, tava 21,90, tá? Esse aqui também não estava na promoção, bem que a Barroca, o círculo podia fazer de 400 gramas. Esse aqui também, né? Pra ver se relativamente fica um pouco mais barato, tá? Porque eu acho esse aqui um pouquinho salgadinho, 21,90. Não só lá na loja, todos os sites também. Ele é um pouquinho mais caro esse aqui de número 4, tá? Em relação ao número 6, ele é um pouquinho mais caro. Porque o número 6, ele vem de 400 gramas, né? E aquele ali, não. Eu comprei aqui uma malha também pra fazer uma encomenda. Eu não vou trabalhar mais com o fio de malha, eu só vou fazer essa encomenda mesmo que faz tempo, que tá encomendado. Porque o fio de malha, ele nunca vem as mesmas tons de cores, uns rende mais. Era pra render a mesma coisa, porque afinal é 80 metros, mas uns rende mais, outros rende menos, aí tu... E é ruim de trabalhar também, um barbante muito grosso, eu não gostei muito, então vai ser a última vez que eu vou trabalhar, eu só vou finalizar o que eu tenho em casa mesmo. E aí, às vezes, a cliente olha, ah, eu quero dessa cor. Aí tu tem que explicar pra ela que aquela cor não venha mesmo. Só os prêmios, né? Mas os prêmios, relativamente, é mais caro, não tem como. Aqui na minha cidade, pelo menos, não paga a pena pra mim. Então, eu paguei nesse aqui, esse fio de malha, 15 reais, tá? 15 reais de 80 metros, essa cor aqui. É tons de... Tons de marrom, tá? Essa cor. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês esse aqui. Comprei, já vou falar pra vocês o preço. Vou falar que a cor... Esse verde água claro, muito lindo. Eu amei essa cor aqui também. Esmeralda. E vou falar pra vocês que eu fui só buscar das encomendas, mas esse aqui não é porque eu amo essas cores. Já vou deixar ali porque eu aproveitei o preço, tá? Também peguei esse aqui, azul royal. Peguei esse aqui, azul petróleo, que eu pretendo fazer a borda daqueles tapetes que eu já vou mostrar pra vocês com ele, tá? O azul petróleo. Achei muito bonita essa cor, tá? Não tá focando direito aí pra vocês por conta da luz, mas é um azul muito, muito bonito, tá? Aqui tá uma coisa estranha, mas não é essa cor aqui, não, tá? É um azul bem bonito. Acho que aqui focou um pouquinho pra vocês, ó. Ó, da cor dele, ó. E aí, eu peguei esse aqui, o margenta. Uma cor muito linda também, o margenta. Ele é parecido com rosa pink, mas é bem mais escurinho, bem bonito. E esse aqui que eu amo também, vocês também amam, que é o verde e água escuro, que eu fiz o jogo de banheiro, aquele decore retangular, aquele lindo, que fez muito sucesso, recorde de visualização aqui no canal. Tô passando aqui nos cards pra vocês, pra quem não viu. E vai tá na tela final, o jogo de banheiro decore. Lindo, 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 que a Vanessa Marcones me autorizou a gravar. Ela fez com decore luxo, eu fiz sem ele, mais simples, com o square da vovó e tudo. Então, fez muito sucesso. Então, eu já comprei ele, porque faz muito sucesso entre as clientes. essa cor. Então, já pra deixar também guardadinho, pra encomendas futuras, tá? Então, eu peguei seis, pra aproveitar o valor. Pessoal, eu paguei nesse aqui, na promoção, lá na loja, por 15,99. Tá? Na promoção, 15,99, o de 600 gramas da Auro Roma. Tá? Peguei na promoção, então, por esse valor. Esse aqui é um fio espesso, que também é pra um projeto futuro. eu não vou falar pra vocês ainda, porque eu não sei quanto que eu vou ter tempo de fazer, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar esse projeto futuro que eu tô pretendendo com esse bege aqui, que é o fio espesso, da Auro Roma também, 24 fios. paguei 29,90, tá? Nesse fio espesso aqui. Então, um projeto futuro aí, que eu não vou falar ainda pra vocês. Ah, que vocês fiquem esperando, e eu demore ainda, né? Porque eu vou ter que arrumar um certo tempo pra fazer esse projeto. Agora, eu vou mostrar pra vocês o Big Cone, que tá na promoção lá também, tá? Ela tem coloridos, mas ela tinha as cores que eu não precisava ainda, tem... eu não lembro quais as cores que tinha lá, mas tinha bastante cores, ele tem colorido lá agora, antes não tinha, mas assim, eu acho que era preto, azul, amarelo, eu não lembro mais agora, tá? Porque foi bastante corrido, então, como eu não tava precisando daquelas cores, eu peguei do Apolo, que eu já vou mostrar pra vocês um vermelho do Apolo lindo. Tá na promoção, eu peguei o branco, que eu precisava pra encomenda, e o cru. 1,8 kg. 1,8 kg. Na promoção, por 44,99. Bem bacana o preço também dos Big Cones, tá? Me diz aí quanto é que tá na cidade de vocês, mas eu achei bem bacana esse valor. Aí, tem várias outras cores lá, mas nenhuma eu precisava pra as encomendas. Até pensei em pegar pra deixar ali guardadinho, mas aí, como tem uns ali já, e aí eu preferi os pequenos, do que esses Big Cones aqui. Porque com o preço de 2 Big Cones, eu comprei várias cores, tá? Que eu ia... Que eu pretendo usar. E aí, eu peguei os 2 Apolos, aí ela tem Apolo lá também, de 1,8 kg, de várias cores do Apolo. Tem cores lindas. Gente, esse vermelho aqui tá lindo, tá? Não tá focando no dinheiro, mas ele tá super limpinho. O vermelho super vivo. Tá bem parecido com o barroco, até esse tom aqui, tá, gente? Bem, bem, bem bacana mesmo. Claro que é da linha Círculo também, mas geralmente esse aqui é um pouquinho mais esbotadinho que os barrocos, mas tá bem bacana a cor. Então, eu peguei um vermelho e um cinza da Apolo. O da Apolo tá um pouquinho mais caro, eu não sei, acho que... Porque eu não comprava Apolo, tá? Eu tô comprando porque tem lá na loja o Apolo. Até um pequenininho amarelo, pra vocês esses dias eu peguei da Apolo. Então, ele é um pouquinho mais caro que o Euro Roma e a qualidade do Euro Roma é bem parecido também. O Apolo é um pouco mais macio, tá? É melhorzinho aqui o fio, mas eu prefiro assim por conta do preço, pra poder vender um pouco mais em conta, o Euro Roma. Mas como eu tinha encomendas e precisava dessas cores, eu peguei o vermelho e o cinza e paguei aqui nesses big cones da Apolo R$52,90, tá? R$52,90 também eu achei um preço bacana pra um big cone, tá? No site eu não sei quanto é que tá porque eu geralmente não procurava da Apolo, então eu não vou saber dizer pra vocês o preço real desse aqui. Então me digam aí quanto que é na cidade de vocês esse Apolo aqui de 1,8 kg. E aí, pessoal, pra finalizar aqui a minha compra eu peguei essas linhas de costura, mas é só pra fazer pequenas reajustes em roupa, né? Principalmente com a Isabela, que rasga roupa um horror. Eu peguei preto, rosa e branco, que é as cores que eu uso mais. E esses aqui relativamente também, eu não sei o preço que é, mas eu paguei R$3,25. Então pra quem faz costuras aí vai saber me dizer melhor o preço que tá essas linhas de costura. Então, pessoal, o total da minha compra deu R$595,88 o total da minha compra. Eu achei muito bacana porque eu economizei aí bastante no frete, tá? Tem uns sites que tem frete grátis, por exemplo... Agora eu não vou me lembrar o nome do site, mas tem uns que tem frete grátis acima de R$200, porém, são bastante poucas as opções de cores, de marca. Pra mim mesmo, eu procurava uma cor, não tinha. Aí já procurava outra, já não tinha. Então eu sempre acabava indo pra um site que é bem mais completo, mas porém o frete saía bem carinho. mais em relação a outra loja que tinha aqui na minha cidade e saía mais em conta mesmo eu pagando um absurdo de frete. Então essa loja salvou muito a minha vida, graças a Deus. Eu, assim, eu quero muito, vou pedir muito a Deus que essa loja fica, assim, cresça bastante, ela tá crescendo bastante, cada vez que eu vou lá tem mais e mais coisa, ela tá avisando que não sabe onde vai socar mais tanta prateleira. Então eu até falei pra ela que ela ia ter que alugar ou comprar, enfim, né, eu não sei se ela aluga ou é comprado lá, um espaço maior, porque ela ia crescer muito se depender de mim, ela vai crescer muito porque eu vou continuar comprando com ela enquanto ela tiver loja, enquanto tiver em conta, vou continuar lá. Porque sempre tem bastante promoções aí de barbante, então eu quero muito que ela cresça muito e fique aí muitos anos na cidade, porque graças a Deus abriu um lugar assim em conta e que se disponibiliza a trazer o que a gente quer. Eu cheguei lá e falei, ah, eu gosto dos big cones da Eurohome, ela foi lá, deu um jeito e trouxe, eu gosto dos barrocos de 200 gramas, ela foi lá e trouxe, então, e quando eu digo assim, ah, eu vou precisar de tal cor, ela encomenda a cor que eu quero, tá, então, ela me perguntou, ah, quais as cores que tu precisa pra tuas encomendas? Eu fui lá e mostrei no catálogo pra ela, ela me mostrou o catálogo da barroco, eu disse, é essa cor aqui, essa cor aqui, essa cor aqui, ela encomendou. Encomendou até mais uns tons, ela disse, pra ficar lá. Então, se Deus quiser, ela vai vender bastante pra continuar, tá? Então, essa loja, pra quem mora aqui na região, eu até vou mostrar a notinha aqui pra vocês, pra vocês verem o endereço dela. Fazendo Arte, tá, a Thaís Marques, muito, um atendimento excelente, tá, Fazendo Artes, da Thaís Marques, tá, ali na General Osório, 673, aqui não tem o contato dela, mas eu vou deixar aqui pra vocês linkado o Instagram dela, tá, o Instagram, e vou ver se eu consigo ali da página dela no Facebook também, aí lá deve ter o contato dela, caso vocês aqui da região queiram entrar em contato, pra fazer as compras de vocês, tá. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, isso aqui, tá, pra quem tá esperando, tá, são dois, eu vou mostrar um aqui pra vocês, porque são dois. Eu fiz aqui, ó, é que nem o tapete micro sobras, mas eu fiz uma volta de cada cor, um pouquinho mais largo, porque eu quero fazer um jogo de cozinha, então eu vou fazer, fiz dois pequenos, e agora eu vou trabalhar até terminar ali o resto, o grande. E aí, eu fiz uma volta de cada cor, e eu explico pra vocês como que eu vou fazer depois, no vídeo, tá, e aí, usei aqui as minhas sobras, foi o que eu fiz ontem, eu fiz um inteiro ontem, e terminei a metade do outro, e eu vou começar agora, trabalhando então, com esse fio cru aqui, esse, e o verde, esse aqui, pra fazer o trilho de mesa rosas. Pra quem já quer ver o trilho de mesa rosas, que eu vou fazer, que é uma encomenda, eu vou trazer os detalhes aqui pra vocês, que tem passo a passo aqui no canal, então tá aqui na descrição também, e tais. Não esquece de dar uma olhada no jogo de verdecora, e também na playlist do das sobras, se vocês tem tantas sobras, e querem ideias do que fazer com elas, pega aí esse vídeo, pra se inspirar, e fazer também. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, e não esquece de ativar o sininho, pra não perder os próximos vídeos. Quando eu não fizer um vlog assim, pra vocês, eu trago ali um vídeo rapidinho, ali nos shorts, então, todo dia, eu vou tentar postar, alguma coisa aqui, pra vocês, pra vocês não ficarem sem vídeo, pra quem gosta aí de me acompanhar. Então, um beijo muito grande pra todos vocês, ah, e não esquece também de me seguir lá, nas minhas redes sociais, a página no Facebook, Lidiane Sacol, e o Instagram Lidiane Sacol Artes, Lidiane Sacol Artes em Crochê, é a página, e Lidiane Sacol ali, o Instagram. Vai tá aqui na descrição, o link pra vocês. Lá no Instagram, eu tô tentando colocar ali uns stories, não gostava muito de fazer os stories, tá? Mas eu vou tentar colocar aí, pra vocês todos, de um storyzinhos, pra não deixar vocês lá, também, sem conteúdo. Tá, pessoal? Então, um beijo muito grande pra todos vocês, fiquem todas com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!